Sejam bem-vindos pessoal a mais uma videoaula do Satellasoft e dando continuidade a nossas videoaulas de HTML Nesta quinta edição da videoaula vou estar explicando como criar links dentro da página inserir imagens e utilizar imagens como links Isso é muito fácil para qualquer coisa Antes de qualquer coisa isso é muito fácil Então não se aprovore Já deixei criado meu documento HTML e para criar nosso link é apenas isso Pronto, esse é o código para criar nosso link dentro da página A é a abreviação de âncora HRF é a abreviação de hipertexto e referência referência de hipertexto Aqui dentro deve ficar o link da página ou do diretório onde queremos navegar No caso vou colocar o do Satellasoft http2.w www.satellasoft.com e dentro e antes de barra A fica o texto que será exibido na tela Certo? Satellasoft Quando eu clicar vou para o Satellasoft Há também várias possibilidades por isso eu vou explicar Target Blank Queremos ir para o Satellasplayer que é um outro site da equipe do Satellasoft Porém eu não quero que saia dessa página Eu quero que essa página continue e abra em uma outra página Ou seja, em uma outra aba essa página Para isso vamos utilizar então a tag Target essa tela Player Dentro de Ancora vou colocar Target Underline Blank E quando eu clicar no link essa tela Player vai abrir uma nova aba carregando a nova página que eu passei dentro de hipertexto e referência abrindo o site que eu indiquei Tá bom? Deixa eu ver Não vou explicar agora nessa videoaula como criar links para links internos no documento Como assim links internos no documento? Supondo que eu tenho vários textos lá Eu quero que quando eu clicar em Why do he use it? Eu quero que ele desce aqui para baixo Não vou estar explicando como fazer isso agora Agora vamos direto para imagens Vou dar uma quebra de linha aqui e vou salvar Certo? Essa é a minha imagem Qual que é o nome dela de imagem? Eu tenho um ícone aqui também Então eu quero que essa imagem fique dentro do documento Como é que eu vou fazer? Eu vou abrir ela com o Google Chrome só para pegar a extensão dela Então o nome dela é Imagem e a extensão dela é .jpeg Então ela já sabe o nome e a imagem Ela está na mesma pasta que o meu documento Então eu não vou precisar dizer o diretório onde ela está Apenas instanciar a imagem que está no mesmo diretório Img Img src Abreviação de source Dentro de source eu coloco o diretório da minha imagem Como está no mesmo Não vou precisar colocar subdiretórios Como esse aqui por exemplo para quem já viu Então img src O ALT é a abreviação de ALTERNATE Se caso a imagem não exibir Ela vai exibir um texto O title serve para quando eu passar o mouse em cima da imagem Ele exibir um texto para mim Vou colocar chernobil Salvei Vamos lá executar Olha lá chernobil Se por um acaso a imagem não carregar Ele vai Nesse caso o diretório não existe Mas se for algum erro do servidor Perdão Do navegador Ele não exibir a imagem Ele vai exibir chernobil para nós ali Aqui ele não exibiu Porque Ele Não encontrou o diretório Então ele não encontrou nada Ele já deu um erro e não continua Title E ALT Simplesmente isso IMG src Diretório da imagem ALTERNATE Chernobil Nome Preferencial Title Nome Preferencial Quando eu passo o mouse em cima da imagem Me parece o título Isso aqui não é obrigatório Porém o ALT No W3C Se eu não me engano Ele pede para você colocar o ALT Para poder validar Ah Mas agora eu quero que quando eu clicar na imagem Eu vou para um link Como é que eu faço? Vou para uma página Simplesmente troco o texto pela Sintaxe da imagem Vou colocar a imagem aqui Vou dar uma quebra de linha Vou inserir a mesma imagem Note que quando eu clico acontece nada Certo? Agora vamos colocar âncora RIPERTEXT REFERENCIA RIPERTEXT REFERENCIA Atualiza Então quando Percebe que ela colocou um ponteiro aqui já O HAND Que é MÃO Quando eu clicar nessa imagem Não acertei nenhum ponteiro Mesma coisa em cima Automaticamente quando é link Ele adiciona esse cursor aqui É possível alterar com o CSS Então quando eu clicar nessa imagem Ela vai abrir uma página para mim Pronto Satellasoft.com Então pessoal É muito simples É isso aqui o código Espero que tenham aprendido E que tenham gostado Até a próxima videoaula E bons estudos